Oi pessoal, tudo bem? Quero deixar aqui uma receitinha simples, mas muito gostosa que eu faço com frango. Nesse caso, eu estou usando o Drumet. Eu pego limão, um, dois limões e passo em todo o frango e deixo alguns minutos para tirar aquele cheiro, né? Já uso também aqui esses temperinhos, cúrcuma, açafrão, pimenta do reino, alho e cebola. Fica muito gostoso e depois eu, dele bem temperado, eu deixo algumas horas ou minutos, depende do tempo aí que você conseguiu fazer, né? Seu tempero. Aí eu já misturo tudo e levo uma panela ao fogo com uma colher de açúcar e deixo ali formar uma caldinha. Quanto mais escura a calda, melhor. Mas cuidado não queimar para não ficar amargo. Daí eu vou refogando sem água, só naquela caldinha. Vou refogando, refogando, para que a cordeira vá ficando bonita assim. Daí eu já acrescento aquela cebola do tempero, né? E vou refogando. A cebola também, além do açúcar, ajuda a dar uma cor muito bonita no frango. Fica bem gostoso. Eu coloquei uma cebola inteira. Muito bom, alho e cebola, né? E vai assim, refogando. Olha que cor linda que ele já está. Até agora, observa que eu não coloquei água aqui mexendo em fogo baixo, né? Para pegar aquela cor bem bonita. Daí eu já coloquei água para ferver. E, enquanto isso, eu vou... Ah, eu coloquei aquele caldinho também. Acrescentei três folhinhos de louro. É opcional, né? Todo mundo gosta, né? Eu amo. E a água aqui já está fervendo. Agora sim, vou acrescentar no frango, né? E deixa ali cozinhar bem, bem cozidinho. Quanto mais você cozinhar, melhor, porque ele fica bem macio, né? E tampa a panela e deixa cozinhar. Já reduziu bastante a água, né? Agora eu vou formar aquele molho bem gostosinho, olha. Deixa aquele molhinho no fundo, tá? Para você, então, quando preparar ali o prato, né? Organizar o prato, você coloca o franguinho. Olha que cor linda que fica. Também você pode colocar. Eu não coloquei. Eu gosto, nem todo mundo gosta. Mas você pode colocar milho, uma latinha de milho cozido, né? Ou aquele milho cozido mesmo, a espiga. Você debulha depois de cozido. Ou antes e cozinha junto.